Fala aí traders, beleza? Como que vocês estão? Pessoal, como eu já vinha falando há algumas semanas, acho que umas duas ou três semanas, quando o ouro vinha realizando esse movimento lateral aqui, brigando muito nesse suporte, ora suporte, ora resistência em 1730, ele acabou formando as famosas figurinhas para quem gosta muito de análise técnica e eu acho bastante importante, porém não mais que análise fundamentalista, mas ali, juntinho, tão importante quanto. Então ele acabou formando aqui essa figura, que é uma figura de reversão de tendência, até então ele vinha numa tendência forte de queda, o ouro vinha caindo bastante aqui. Dá para traçar uma LTB aqui desde janeiro, lá para o dia 5, 6 de janeiro o ouro só vinha caindo e rompeu essa LTB exatamente aqui e é justamente desse ponto que a gente vai tratar agora, beleza? Então deixa eu mudar o zoom para a gente recomeçar, né? Então vamos lá, eu quero pegar com vocês a partir daqui, dessa consolidação, tá? Que ele fez exatamente até aqui, mais ou menos o dia 25, 26, 27 de março, tá? E daí para frente ele começou a andar, então é isso que a gente vai falar agora. Andando, ele tentando romper, né? Tentando vir mais para baixo, com o dólar estava mais forte, o SDX, o índice dólar. Então ele acabou não rompendo, só tentando e quando ele faz esse tipo de movimento, ele acaba deixando um rastro, né? Esse rastro, nesse caso aqui, a gente chama de um ombro. Eu tracei essa linha branca aqui em 1731, que ela é chamada de neckline, né? Linha de pescoço. Já vou explicar para vocês. Então vamos tomar essa linha branca como referência, até deixei ela um pouco mais espessa para que a gente venha se basear por ela, tá? Então ela é o que divide esse movimento. O que sobe, o que desce, ela fica exatamente no meio, ela é o meio termo, por isso que a gente chama ela de linha de pescoço. Então ele deixou esse ombro, né? Tentou romper, fez esses fundos aqui, subiu novamente, não conseguiu passar e daí ele veio com tudo, né? Foi nos dias que o dólar estava forte. O rendimento dos títulos americanos estava aí acima de 1,7% ao mês, chegou até 1,75%, ficou até próximo de 1,80%, eu acho. E caindo, né? Ele acaba deixando esse fundo aqui com essas duas, esses dois candles aqui que a gente chama quem gosta de padrão de candle, né? Candlestick. É um engolfo de alta que eu já fiz uma publicação no Instagram, tá? E subiu tudo novamente. Então ele acabou deixando aqui a cabeça, né? Primeiro ombro, a cabeça. E daí ele voltou, ó, pode ver que ele tocou novamente nos 1.731, que é aquela resistência. Por isso que eu tracei, porque é uma resistência importante. Você vê que o ouro, o preço não estava com força para romper. Daí ele tentou, brigou aqui, voltou, né? Perdeu força novamente, voltou a esses fundos aqui, ó. Nessa região de fundo aqui, exatamente, ó. E daí ele voltou, né? Continuou brigando aqui, eu estava operando, eu lembro dessa briga. Daí ele rompeu, ó. Ele rompeu com um candle de força, ó. Que são esses dois candles aqui. Deixa eu tentar aproximar mais. Ó. Ele rompe com esse candle de força aqui, tá? Num tempo menor, que eu estou no 4 horas, mas se eu puser num tempo menor, você vai ver que esse candle aqui, ele parece ser bem maior, tá? Ele deu uma esticada para cima. Fez o pullback, ó. Pode ver que ele sobe, né? Volta, faz o pullback, fecha acima da linha, que agora já não é mais uma resistência, passa a ser um suporte. Porque sempre que o preço vem aqui, ó, por exemplo, de baixo para cima, qualquer linha que tiver no caminho que você já traçou, se chama resistência. Agora, a partir do momento que ele rompe essa linha, e ele volta, ela já não é mais resistência, ela já passa a se chamar suporte, tá? É bastante importante você, muito importante você se ligar nisso. E daí ele rompeu, fez o pullback e rompeu com o candle de força novamente aqui, ó. Daí o que que acontece? Ele, ele dá uma lateralizada, né? Quis deixar um, na verdade até deixou um ombro, cabeça a ombro aqui, ó. Eu fiquei até pensando de ele corrigir o tamanho da cabeça aqui, mais ou menos para os 1.700 dólares novamente. Tava esperando aqui uma, uma, uma correção de toda essa alta, né? Até por causa também da fibra, ó. Se eu puxasse uma fibra daqui pra cá. Ele vinha também exatamente aqui pra região dos 1.700, ó. 1.709 seria a mesma coisa de eu medir a cabeça, né? Se rompesse aquele ombro, cabeça a ombro, então ele viria aqui, ó. Até os 1.703. Então, nessa região de 1.700, era o que eu estava esperando ele vir, né? Por análise técnica. Daí ele não veio, tá? Ele acabou surpreendendo. Ele, ao invés de cair, até tentou cair, deixou esse matelo de fundo, né? Que acabou se formando outro engolfo, né? De alta. Que é um, quando o segundo candle fecha maior, mais alto do que o primeiro. O primeiro em vermelho, né? Que é um candle baixista. E ele acaba formando um candle altista. E esse candle altista engolfa, né? Ele engole o candle anterior. Então, a gente chama de engolfo de alta. Tem o de baixa também. Então, ele subiu tudo isso aqui, tá? Esse candle maior aqui, foi, eu acho que quarta-feira à noite. Quando ele abriu com um gap de baixa, ele abriu aqui, ó. Mas, assim, ele abriu com um gap e em um segundo ele já voltou lá. Eu lembro que eu estava operando também. Esse aqui foi um gap de... Se eu puser num tempo gráfico menor, vocês vão ver que esse candle é muito grande. Eu estou no quatro horas, ele fica um pouco reduzido, né? O tamanho dele. Mas ele foi bastante considerável. Então, ele abriu aqui e já voltou pra lá. Né? Quem deixou a operação aberta, talvez estava comprado, tomou um belo de uma violinada. E nem viu. Daí, ele veio lateralizando e aqui ele começou a ganhar força. Formou as cinco ondas de hélio, tio. Onda 1, de impulsão, né? Onda 2, correção, que pode chegar até 61,8%. Onda 1, onda 2, aí ele veio e fez a onda 3. Eu tomei stop aí porque eu estava vendido. Onda 4, né? Onda 3, impulsão. Onda 4, correção. Daí, ele fez a onda 5. E aí, termina as cinco ondas da teoria de Elliot, né? Em tese. Porque agora ele vem fazer não a sexta onda, ele vem fazer a onda A, que rompe, né? Deve romper essa LTA. Aí, seria essa onda aqui. Faz a onda B, que é o pullback do rompimento. Ele volta pra testar a LTA. E vem fazer aqui a onda C, né? Que ele deve vir buscar mais ou menos até aqui, até esse fundo. Novamente. Eu sempre costumo a mim nortear mais ou menos até aqui a onda C. Tentar saber mais ou menos o que ele vai tentar fazer. E nesse movimento, ele acaba deixando outro ombro, cabeça a ombro. Se você vir um ombro, cabeça a ombro, meio invertido. Meio não é invertido, meio diagonal. Mas é um ombro, cabeça a ombro também, ó. Tá? Então, isso aqui tudo é análise técnica. Que só o dia a dia vai deixando tudo muito claro na nossa mente. Então, ele rompeu, tá? Tudo isso aqui. E se cumpriu, ó. Se eu puxar uma varetinha lá de onde ele foi até o fundo, ó. Podem ver que ela tá dando 50% aqui, ó. Exatamente na neckline, tá? E daí, o que ela caiu 100%, a partir dessa linha, o que ela caiu 100%, ela subiu 100%. Então, se cumpre, né? Aí, a teoria do ombro, cabeça a ombro, ó. Vou fazer agora aqui, manualmente, pra vocês verem, ó. Então, ele, da neckline, né? Da linha de pescoço, dos 1731, ele caiu até 1677, alguma coisa ali. E depois, olha o que ele subiu, ó. A partir da linha, ó. A partir dos 1731, ele foi exatamente a 1783, pessoal. Então, é importante a gente ficar ligado nisso aqui, porque análise técnica ajuda muito, ó. A gente tomar nossas decisões e traçar nossos alvos, ó. Então, eu tenho aí várias e várias e várias figuras, né? Tanto de impulsão, quanto de reversão. Mas a ideia aqui era mostrar pra vocês que isso aqui eu já tinha postado. Tem um vídeo anterior que eu postei aí, que infelizmente ninguém olhou. Quase ninguém viu. Mas eu tava cantando essa pedra aqui. De repente, você deixa de ver e perde aí uma boa oportunidade, né? De ficar ligado, ou pelo menos confrontar com a tua análise, com o teu viés, né? Porque eu não quero que você faça o que eu tô. Não é nem falando, eu estou falando o que pode acontecer. Mas se bater com o que você também tá achando, aí já tem uma ideia mais clara do que fazer, né? Então, tá aqui, ó. É um shoulder head shoulder, né? Que é o ombro cabeça a ombro, invertido. Com o alvo atingido. Com a neckline rompida. Rompeu aqui, ó. Fez o pullback do rompimento. E aqui ele ganhou tendência, né? Fazendo as cinco ondas de Elliot. Agora eu vou falar de duas razões fundamentalistas. Notícias, né? Economia e política que fizeram o ouro subir tanto. Porque o dólar caiu bastante, ó. O índice dólar, né? Tá definhando muito por quê? Primeiro porque os títulos americanos, os bondes americanos, em especial o T10. O bonde com título do Tesouro Americano com vencimento pra 10 anos. Ele deixou de ser interessante para os investidores, né? Como aqui a nossa poupança. É indexada pela Selic. Não é interessante porque tá pagando muito pouco. E esse pouco ainda é corroído pela inflação. Então, na verdade, quem deixa dinheiro hoje na poupança aqui no Brasil tá perdendo dinheiro na prática. Literalmente tá perdendo aí mais de 1%, acho que 1,5% ao ano, tá? E a mesma coisa tá acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Os bondes americanos. Eu até postei um vídeo aí no Instagram de como que você consegue ver o rendimento do Tesouro, né? Dos títulos. Tá lá no Instagram, Trade Invest. Se você estiver me vendo pelo YouTube, segue lá que você vê. Postei ontem. Então, tá pagando 1,5%. Então, o pessoal saiu lá da renda fixa e colocou o dinheiro no ouro, né? E por que que eles fizeram isso? Tentar, de repente, se proteger de uma baixa menor, tanto da poupança. Ficaram com medo também de ir pro mercado acionário, que os índices... Esse aqui é o Dow Jones, aqui é o Nasdaq. Os índices estão batendo recorde histórico, porém, já estão muito caros, né? Você viu, o Dow Jones bateu aqui, por exemplo, o Nasdaq, acima dos 14 mil pontos, nunca tinha atingido. O Dow Jones bateu acima dos 34 mil pontos, nunca tinha atingido isso. Então, assim, o pessoal tá com medo de comprar índice porque tá muito esticado, ó. Tá muito, muito, muito esticado, tá muito, tá muito caro. Então, isso aqui, uma hora, isso aqui tudo é notícia, tá? Isso é uma bolha, na verdade. Uma hora isso aqui vai dar uma derrapada violenta. Basta o primeiro ventinho no mercado pra derrubar tudo isso aqui, mas a gente vai falar depois. E por causa de tudo isso, o dólar caiu bastante. Então, o ouro disparou, né? O dólar caiu porque o investimento em renda fixa nos Estados Unidos não tá mais rendendo nada. E também o segundo motivo pelo o ouro ter subido tanto foi as tensões entre Estados Unidos e Rússia. Quando o Biden, acusando o Kremlin, né, o governo russo, de interferência, espionagem e influência nas eleições de 2020, os Estados Unidos impuseram pesadas sanções econômicas à Rússia, né? Isso acirrou lá os ânimos, as tensões e todo mundo correu pra se proteger no ouro, coisa que já não se fazia há muito tempo que estão fazendo agora com o Bitcoin, né? O Bitcoin roubou muito, digamos assim, né? Ele aspirou muito o dinheiro que ia pro ouro, tá no Bitcoin agora, porque ele tá rendendo mais rápido, ele sobe mais rápido, ele dá um retorno mais rápido. E assim, o ouro já era pra estar, acho que no patamar se aproximando dos 2 mil dólares novamente, por tudo que tá acontecendo. Mas esse dinheiro tá lá no Bitcoin. Então essa tensão aos Estados Unidos e Rússia fez com que o pessoal viesse a se proteger no ouro. Eu até li uma matéria essa semana do Invest, onde relatava lá que um corretor da Bolsa Americana, em entrevista ao Invest.com, disse que, falou bem assim, Eu hoje recebi muitas ligações, pessoal querendo comprar ouro, por dois motivos. A tensão aos Estados Unidos e Rússia, a tensão sobre a guerra comercial, sobre possíveis conflitos, toda essa tensão que há. E também por causa da queda dos rendimentos. Mas isso aí foram as razões fundamentalistas. As razões técnicas eu já expliquei pra vocês. Um ombro, um ombro, um ombro rompido, feito pullback, confirmado e com alvo atingido aqui. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso. Qualquer dúvida aí vocês deixam no canal. Se você estiver me vendo pelo YouTube, segue lá no Instagram. Se você estiver no Instagram, me segue lá no YouTube, é o mesmo nome. Beleza? Eu espero ter ajudado aí, contribuído de alguma maneira, pra abrir aí os olhos de vocês, dar uma luz. Hoje é sábado, amanhã, pra quem opera fora do país, é domingo. Já a bolsa reabre a partir das 7 da noite. Já temos forex e ouro, tá? E o índice do dólar abre às 21 horas, agora horário de verão nos Estados Unidos. Mas normalmente ele abre às 10 da noite. Beleza? Forte abraço. Bons traders, qualquer coisa a gente vai se falando. E o índice do dólar abre às 21 horas, agora horário de verão nos Estados Unidos. E vai além dos dias. Mas e ainda nós temos que tomar o portalamento nos Estados Unidos.